Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft Se você é um rapaz que gosta de Pikachu, de Pokémon, também já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Uhul! Galera, hoje eu tô com essa cabeça de Pikachu aqui, é uma homenagem a todo mundo que gosta de Pokémon E a nossa moderadora do nosso chat, do nosso Discord, a senhora Pikachu, certo? Então é isso aí, eu ainda tô com a skinzinha do House Reverso, porque é uma skinzinha que eu adoro, porque eu gosto muito da cor azul E hoje, galera, a gente vai fazer Crafts, Crafts, Crafts Então, vamos lá! Mas antes, deixa eu pôr uns encantamentos nessa picareta, óbvio, porque eu tô vendo a hora dela quebrar Vamos subir aqui, vamos dar uma olhada aqui, quais encantamentos seriam bons pra mim colocar nessa picareta Bom, um dos primeiros encantamentos que a gente vai colocar é Mage, galera Precisa muito colocar Mage nessa danada aqui Galera, o segundo encantamento que a gente vai colocar é eficiência, cara Muito, muito bom E eu quero colocar também dois encantamentos pro nosso arco E finalmente, galera, a gente tem os quatro encantamentos que a gente quer A gente gastou um drum inteiro, praticamente um drum inteiro pra poder colocar esses encantamentos Mas vão valer a pena, galera Temos a espada com Letty e Fire Aspect Não é os melhores encantamentos do jogo Repito, quando a gente puder pegar o arco ou comprar o encantamento, a gente vai comprar a versão duplicada dele Bom, galera, tá aí, a gente tá com as ferramentas bem boas Não tá com o top, top, mas já já a gente consegue o top do top, certo? Agora vamos pra parte do começo do vídeo, galera Deixa eu subir aqui e conversar com vocês O lance é o seguinte A gente tem uma bateria aqui Que ela tá parecendo um caminhãozinho, certo? E é uma bateria bem boa, galera Mas pro que a gente quer, ela não é tão boa assim, tá ligado? Só que é o seguinte O Bruninho falou pra mim Que a geração de energia dele vai ser bolada O Forevinho falou no vídeo dele Que também vai fazer uma geração bolada E aí eu pensei Cara, esses caras não vão comprar com a gente, né, mano? Mas eles vão virar concorrente Então o que a gente vai fazer? Ó o Forevinho, galera O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma energia que se iguale com a deles Então, pra começo de conversa Essa energia que a gente tá bolando aqui Já não vale mais pra isso A gente vai fazer uma geração de energia melhor A gente vai fazer, vai trabalhar com o mecanismo Vai fazer uma geração de energia sinistra Exalando energia O maior distribuidor de energia do servidor Beleza? Se ele fizesse Ah, você tá vendo, né? Tá vendo a live, Lazarentinho? Ui, ui, ui Aê, Forevinho Minha energia é melhor que a do House Que maravilhinho Aí, galera Olha lá ele lá, mano Provocando, galera Vem de frente Nossa, ele tá provocando, galera Ó, essa bateria lixa aqui Eu vou quebrar ela Eu vou demolir Eu vou jogar os blocos no inferno, véi Não aguenta, né? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, galera, ele zoando Nossa Forevinho, você tá fazendo o desafio Desafio aceito, véi Desafio aceito Eu vou fazer duas Eu vou fazer uma turbina e um reator de fusão, véi Meu Deus do céu Eu não sei nem como eu vou fazer isso Mas eu vou fazer um curso intensivão aí E vou aprender a fazer Vamos lá, galera Pra começo de conversa A primeira coisa que a gente tem que fazer, mano É o item que vai fazer com que a gente tenha outro item Ficou meio complexo isso Meio confuso A gente precisa desses copper blocos aqui Ó, esses blocos bem bonitinhos Vermelhinhos A gente vai fazer vários deles Porque o objetivo nosso é fazer uma torre aqui E uma torre atrás daqui, ó Certo? Duas torres Poutas vidas Haja bloco Vamos fazer os blocos que precisam menos Depois eu faço esse outro aqui Que é um monte Primeiro bloco que a gente precisa É esse aqui, galera Quatro desse Quatro thermal evaporations Precisa de dois desse cara aqui Que é o controller E o resto é só Thermal evaporation Boa, galera Já temos quase tudo que a gente precisa aqui Praticamente, ó Só tô querendo fazer mais um packzinho desse aqui Pra gente conseguir fazer pelo menos uma torre A gente precisa de duas Mas tem que fazer pelo menos uma Pra começar a gerar o que a gente precisa Tá ligado? Certo? E a gente vai colocar Dois desses caras? Não Cadê? Falta um, cara Quatro desse cara aqui Vou pegar um daqui, galera Porque a nossa fábrica aqui Tá com uma mais, tá ligado? Coloquei aqui que nem precisa Vou pegar esse cara aqui, ó E aí vamos voltar pra casa Bom, aqui que a gente vai fazer a nossa torre, ó Eu acho que ela cabe ali Vamos completar aqui os outros 64 Acho que dois packs dá pra fazer Essa máquina tá sem parar, galera Sem parar Deixando aqui as coisas aqui, ó Já acabou esse baú Depois ela vai processar esse outro baú Lembrando que todos os minérios Que nem iron, por exemplo Cobre Tin, cobre Iron Osmium A maioria desses minérios aqui Eu tô tirando E tô colocando eles pra processar Aqui, ó Coloco eles aqui E vai sendo processado aqui, ó Pronto, galera Dois stacks Eu acho que a gente consegue fazer Agora a gente precisa Daquele cara que faz água Esse cara aqui, ó Endervoider A gente vai precisar também De um conduit Esses conduit aqui A gente vai usar provisório Porque depois eles vão ficar obsoletos Mas essa máquina Não precisa ser algo muito Sinistrão É só isso aí mesmo, galera Vamos lá, mano Vamos lá Que agora a gente vai fazer Uma pequenina timelapse Eu acho que eu Vou botar ela aqui mesmo Deixa eu ver É Aqui tá bom, galera Aqui é um bom lugar Certo? Definido lugar Com os blocos na mão Partiu Timelapse 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 Tchau, tchau. Bom, galera, fizemos aqui a torre, certo? Que nada mais é do que uma torre de Thermal Evaporation Control. É uma torre, ou, é uma central de evaporação, um terminal de evaporação, certo? E aqui tá o controle dele, aqui tá uma das saídas, né? A gente vai colocar nesse cara aqui... Perninha, não é pra pegar nada não, hein, Perninha? Não, deixa eu até pegar ele aqui, porque eu conheço o Perninha, ele tá com fome, ele tá olhando pra mim com a cara de fome, mano. Bom, vamos colocar aqui, vamos colocar assim, deixa eu ver... Vamos colocar esse cara aqui, belezinha. Ó, caramba! Meu Deus, velho, que bagulho rápido, velho! Você tá doido, o bagulho tá muito rápido, essa picareta, velho. E ela nem tá no talo ainda, galera. Pronto, acho que já deu já. A gente vai colocar o Conduit pra tirar e colocar justamente aqui. Extract, já vai começar a gerar Brine. Ele tá queimando tudo que tá gerando, não dá tempo nem de estocar, tá ligado? É, não vai melhorar, a gente vai precisar de um tubo melhor. Esse tubo aqui é o mais basicão que tem, galera, a gente vai fazer um melhor só. É só pra mostrar pra vocês os Brine, ó. Tavam fazendo Brine, certo? Já vai encher já. A energia, não se preocupe, que a energia é painel solar, tá? Essa aqui é a formação mais boladona dela. Não é a maior, tá ligado? Dá pra fazer até 18 blocos pra cima. Essa aqui acho que tem 10. E agora, tudo que a gente tem que fazer é tirar esse Brine, colocar em uma outra torre dessa pra fazer esse Brine virar Lítium. Lítium em gás, eu acho, gasoso. Mas antes disso, vamos pegar um Drun. Eu acho que tem um Drun vazio aqui. A gente já pega, ele já vai enchendo ele. Abasteça, meu querido! Esse aqui é o dobro, triplo, sei lá quanto do... Ó, o branquinho é 200 e pouco. Esse aqui é 4 milhões e você tá doido, velho. Deixa ele abastecendo aí. Esse aqui fica trabalhando sozinho. A energia tá gerando ali em cima, certo? Essa é uma torre só. A gente vai fazer muito Steel pra fazer a segunda torre ali. E a segunda torre, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse Brine e vai trabalhar com ele. Vai fazer outro minério. Outro recurso, na verdade. E quando a gente tiver tudo que a gente quer, a gente vai fazer só a melhor bateria do jogo, que é a Induction, certo? E aí a gente finalmente vai poder sair dessa lástima, dessa bateria aqui. Bom, galera, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez aí uns upgrades na nossa picareta. Fizemos também essa torre que vai nos ajudar a fazer a melhor bateria do modpack, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série. Ao contrário da minha barriguinha mole aqui, ó, que tá mandando dar um dislike. Não dá dislike não, galera. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar a 500 mil inscritos até o final do ano. Dá esse presente de final de ano pro Nerd House, galera. Certo? Você vai me dar esse presente? Conto com você, então. Certo? E é isso, galera. Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch, 7h30 da noite. Cola lá que o salve é garantido. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! Pica, pica! E aí E aí E aí E aí Obrigado.